As 10 horas e 8 minutos do dia 31 de agosto, na condição de presidente da comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar as causas e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro, contando com a presença das senhoras deputadas Índia Armelal, relatora, deputada Zeidã, membro efetivo, dou por abertos os trabalhos da sétima reunião ordinária com a seguinte pauta, exposição e debate sobre o tema violência cibernética contra a mulher, com a senhora Bruna de Oliveira da Silva Antunes e Joana Tânia Pereira dos Anjos Rafael, representando a Secretaria de Estado de Educação, com a senhora Regiane Santos Faguia, responsável pelo Núcleo de Prevenção de Violências, representando a Secretaria de Estado de Saúde, e com a doutora Tatiana Queiroz, superintendente de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, representando a Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro. Eu gostaria também de registrar aqui a justificativa da ausência da deputada Tia Ju, que nesse momento participa, está no Estado, está fora do Rio, em atividade parlamentar, representando a UNAR, a União das Assembleias Legislativas, mas está a sua assessoria presente, que é a senhora Rosana Coutinho. Também se encontra, quero registrar também aqui a presença da doutora Aline Inglês, superintendente de Articulação da Secretaria de Estado da Mulher, justificar a ausência do deputado Luiz Paulo, que se encontra nesse momento participando de um seminário numa universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, vou dar por abertos os trabalhos, passando inicialmente a palavra à doutora Tatiana Queiroz, por conta de uma agenda sua, ainda na parte da manhã, representando a Secretaria de Estado da Mulher. Apenas fazer uma brevíssima consideração para dizer o seguinte, a CPI dos Crimes Cibernéticos era, de alguma forma, ela segue uma sequência estabelecida nessa casa com a participação das parlamentares e o marco é 2015, quando nós tivemos o aumento da participação das mulheres no cargo de deputada estadual. Então, nós iniciamos. Isso foi uma CPI presidida por mim, mas, na verdade, deputada Índia Armelal, foi um movimento das mulheres parlamentares. Então, no primeiro momento, nós fizemos a CPI da violência contra a mulher, deputada Zeidã foi nossa relatora. No segundo momento, a CPI do feminicídio, com a participação da deputada Mônica Francisco, que não se encontra mais conosco, está em outros desafios, e deputada Zeidã como relatora, Mônica Francisco como vice-presidente, e agora a CPI dos Crimes Cibernéticos, com a presença da nossa querida deputada Índia Armelal, atuante no seu primeiro mandato, e deputada Tia Ju como vice-presidente. E, desde o primeiro momento, nós percebemos que há uma interligação na questão da área preventiva e de se conhecer o fenômeno social da violência e apresentar estratégias de enfrentamento, há uma interlocução com a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado da Saúde. Aproveitando aqui para mandar nossos cumprimentos ao doutor Luizinho e à doutora Roberta, a Secretaria de Educação e doutor Luizinho de Saúde. E, hoje, para a nossa felicidade, é o estabelecimento da Secretaria de Estado da Mulher, que é uma conquista pedida por todas nós. Nosso cumprimento aqui à Secretaria Elô. Então, na verdade, o que se pretende na audiência de hoje? Precisamos exatamente conhecer quais as estratégias que são desenvolvidas por essas três secretarias e, falando um pouco no que fala aqui a deputada Índia Armelal, olhando para o aspecto da prevenção. O que podemos fazer, onde a Casa Legislativa pode contribuir para que essas secretarias possam estabelecer também ações preventivas e aonde podemos estar tratando disso. Aproveitando aqui, para falar o seguinte, que nós estamos, na Casa Legislativa, estabelecendo um intenso debate sobre a questão da emenda impositiva. Esse é um debate que a Casa vem tratando, porque todos nós, e a deputada Índia Armelal vai sentir o gostinho agora, em setembro, quando tiver o exame do orçamento, todos nós apresentamos emendas e procuramos as áreas que têm uma interlocução com o nosso mandato para apresentar as emendas. Só que as emendas no Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, no Brasil todo, apenas dois ou três estados não têm a emenda impositiva, a exemplo do que acontece na Câmara dos Deputados. Nós estamos discutindo aqui, por força de que o orçamento chegue em setembro, para que a gente estabeleça um mínimo de investimento a ser cedido ao Parlamento, para que o Parlamento, as emendas oferecidas pelo Parlamento sejam consideradas emendas impositivas. Então, falando aqui um pouco pela CPI, a minha sugestão, que nós estamos trabalhando para isso, está em vigor ainda nesse ano. A nossa sugestão é que as secretarias que tenham uma interlocução nas ações da mulher apresentem, a exemplo do que acontece na Câmara dos Deputados, um cardápio de projetos. Cardápio talvez não seja a palavra mais adequada, mas é que me ocorre aqui. Um leque. Obrigada, deputada Índia. Apresentem um leque de projetos, porque aí a gente vai poder trabalhar fundo a fundo, e vai ser o mais interessante para o próprio governo. Então, é apenas uma sugestão, mas para as secretarias terem esse olhar sobre a emenda impositiva. Então, por isso é importante a audiência de hoje, porque talvez possa surgir alguma ação que a secretaria esteja desenvolvendo sobre esse aspecto preventivo, como diz a deputada Índia Armelal, e a gente possa já estar focando aí numa emenda impositiva, ou se pelo menos ter o compromisso do governo do Estado, que essas ações indicadas por nós possam ser prioritárias aí na execução do orçamento. Então, já falei demais. Pergunta à deputada Índia Armelal. Deputada Zaidan também não deseja fazer. doutora Tatiana, hoje, como temos muitas pessoas, a gente vai estabelecer aqui 20 minutos para cada exposição. Doutora Tatiana, por favor. Já está funcionando aqui? Bom dia, bom dia a todas e todos. Uma mesa composta somente por mulheres é realmente bem interessante, doutora. É raro, é raro. Queria cumprimentar a doutora Marta Rocha, que é deputada estadual, delegada de polícia aposentada, foi minha chefe, e me deu a primeira oportunidade na DEAN São Gonçalo, e hoje eu estou sentada aqui pelo histórico que a gente criou lá desde 2011. Então, agradeço aí essa oportunidade. Hoje eu sou superintendente de enfrentamento à violência da Secretaria de Estado da Mulher. deputada Índia, também já conheço do esporte, e a gente tem esse viés aí na Secretaria da Mulher, o hashtag Ela Pode, também é preventivo no esporte. A gente combate a violência no esporte ao assédio também, interessante. Deputada Zeidã, conheci sua assessora lá na UERJ, que a gente foi assistir a palestra de prevenção às campanhas, prevenção em campanhas de feminicídio, descobrimos que nenhuma campanha foi duradoura dos crimes de violência contra a mulher. Não existe uma campanha institucionalizada no Estado do Rio. E a Secretaria da Mulher veio com a campanha Ouvir o Não Respeite a Decisão, num primeiro momento, contra o assédio nos eventos, mas a gente conseguiu expandir, através de uma resolução, de violência contra a mulher em sentido geral. As demais colegas, a minha colega superintendente Aline Inglês, que veio no dia do aniversário dela me acompanhar, e me cantou aqui umas coisas da Secretaria da Mulher, que é interessante para a gente. Vamos iniciar falando, primeiro, da nossa parceria com o ISP, que já vem desde o início do ano. Nós assinamos um acordo de cooperação e nós temos um painel hoje exclusivo para a Secretaria da Mulher, com dados até 2023. E a gente percebe verdadeiramente o aumento dos crimes de violência psicológica e violência moral. E a doutora Marcela deixou muito claro, numa apresentação que ela fez para a gente, lá no início do ano, que esses crimes ocorrem muito em ambiente virtual. Então, até mesmo com o avanço da tecnologia, com as redes sociais, redes sociais abertas, isso fez com que houvesse esse aumento. Então, a Secretaria da Mulher, ela vem trabalhando, nós temos oito meses de existência e ela vem trabalhando nas demandas que chegam para a gente, é muita coisa, muita coisa. Esses ataques cibernéticos é uma preocupação da Secretaria Luísa, infelizmente ela não pôde comparecer, ela está com uma outra agenda também. E a gente está trabalhando da seguinte maneira. De acordo com as leituras que eu tenho feito, muitas dessas agressões são feitas por homens, não só as agressões virtuais, mas qualquer tipo de agressão. Não só mulheres contra mulheres, porque às vezes tem muita também, principalmente com o que aconteceu com as próprias parlamentares nesse último mês de agosto, que foi realmente extremamente agressivo e desnecessário, até porque a gente também trabalha com essa diversidade junto com a Superintendência LGBT e a Secretaria de Desenvolvimento Social, nas campanhas também. Então, a gente, no primeiro momento, a gente acha que a educação e o trabalho com os homens é de extrema importância. Então, a gente tem, está criando a parceria com a Seduc, a secretária Roberta já abriu para a gente, a gente já tem um projeto para apresentar junto com a Fiocruz. Então, nós temos essa porta. Nós, semana que vem, se Deus quiser, doutora, a senhora sabe que algumas coisas demoram um pouquinho, estamos criando o Serviço de Educação e Responsabilização do Homem e abrindo para todos os municípios essa fortificação, através dos cursos que nós ministramos, que é o Capacite, o Programa M, o Programa H. Eu olho para a Aline porque ela me ajuda aqui nessa empreitada aqui. E a gente pretende abrir para todos os servidores do Estado, inclusive policiais civis, militares, policiais penais, guardas municipais. A gente começou, num primeiro momento, abrindo para a Polícia Penal esse curso, na verdade, esse acordo de cooperação para iniciar por eles, eles ficaram muito interessados, até mesmo porque é uma questão estratégica dos servidores deles, e mais dos presos, dos acautelados, tornozelados, enfim. É interessante esse trabalho. E a gente tem a certeza de que o trabalho com os homens tem que ser feito de modo efetivo e que eles possam se sensibilizar e serem responsabilizados por esses crimes que eles acham que não são criminosos. Os homens, na maioria das vezes, eles não se acham responsáveis por aquilo que fizeram. Então, essa nova, vamos dizer assim, essa entrada para a gente com esse trabalho não é inovador, porque já existe há muito tempo. Inclusive, a gente trouxe o coordenador do CERH, ele criou o Centro de Referência de Caxias, que foi o primeiro, parece que do Brasil, não foi ali? O Centro de Caxias foi do Brasil, então ele traz a expertise dele. E assim a gente vai, a gente está capacitando os municípios, nós temos 55 municípios com Cianes e 38 organismos de políticas para as mulheres no estado do Rio de Janeiro. E nós temos, sob a administração da Secretaria da Mulher, três Cianes, Marcia Lira, Queimados e Baixada, que a gente pretende também equipá-los com uma equipe especializada no atendimento a essa demanda dos homens. Não lá no equipamento, obviamente, mas que eles tenham uma equipe preparada para isso. E a gente também acredita que as guardas municipais são os nossos grandes aliados nos municípios, porque a Polícia Militar, por mais que tenha a Patrulha Maria da Penha, e a Polícia Civil, por mais que tenha os DEANs, são 14 DEANs, e mais os NEANs sendo inaugurados, a gente acredita que a guarda pode ser um grande aliado do serviço de responsabilização do homem. Dito isso, a gente está lançando também o Selo Amigo da Mulher, Empresa Amiga da Mulher, que a gente pode criar. A gente está criando esse selo, ele vai fazer com que as empresas pratiquem atos e criem políticas dentro das suas empresas de combate à violência contra a mulher, e uma delas é realmente o virtual. A gente trabalha com assédio sexual também, assédio moral, sexual, e discriminação sexual, que muitas vezes é cometido também por redes sociais, por e-mails, vamos dizer assim. O Selo da Mulher Mais Segura, que a gente está criando justamente para grandes eventos, eventos esportivos, eventos culturais, também é muito importante o que acontece. Até posteriormente a gente percebe nas redes sociais essa inflamação dos eventos e das mulheres nos eventos. E o aplicativo Rede Mulher, que hoje a Secretaria da Mulher faz parte do brainstorm, até falei bem inglês agora, gostou, não é? Gostou, a educação gosta quando a gente fala inglês bem. Se o deputado Luiz Paulo estivesse aqui, teria que ir corrigindo, porque ele detesta a anglicação. Eu também não gosto muito, sabe, doutora, mas eu resolvi falar, porque a gente está falando de cybercrimes. Já está brasileigado. Então, a gente participa do brainstorm do aplicativo Rede Mulher, porque lançou agora o Rede Mulher 2.0, e a tendência é a gente criando mais ferramentas ali dentro. Só para quem está nos assistindo, esse aplicativo Rede Mulher, eu sei, mas seria bom colocar. Pode. O aplicativo Rede Mulher foi criado, ele foi desenvolvido pela Polícia Militar, e hoje a Secretaria da Mulher faz parte dessa parceria. Não só a Secretaria da Mulher, mas a Polícia Civil também. Através desse aplicativo, a mulher tem acesso a RIOIs online, acesso à Patrulha Maria da Penha, botão de emergência, guardiões, endereços das unidades da Secretaria da Mulher e dos municípios também. Então, a gente tem acesso a isso. E a gente agora tem acesso a, vamos dizer assim, a estratégia do aplicativo, que é muito importante, porque a gente está trazendo as demandas que nos demandam, vamos dizer assim. Normalmente, os municípios demandam a gente, as outras secretarias, e a gente vai, por exemplo, vou citar um exemplo de uma demanda muito importante, que é a violência nos transportes. Uma demanda, eu acho que todos nós já sofremos esse tipo de violência, todas nós aqui, inclusive os homens também, mas não percebem, violência no transporte, criar um ícone ali dentro, para a gente ter acesso a isso, e a gente fazer esse novo recorte com o ISP, enfim, isso é um outro assunto. Mas a gente acredita que, com as novas capacitações dos ciães, dos municípios, com esse viés do ser H, e mais, a nova roupagem que a Aline está dando aos cursos de capacite, a parceria com o ProMundo, eu acho que a gente pode combater, no caso, prevenir e combater qualquer tipo de crime, qualquer violação de direitos, de direito fundamental e humano da mulher. Então, independente de ser virtual ou não, deputada. Então, encerro minha fala agradecendo o convite. Sei que é um assunto antigo, porém, para a gente, é um novo caminho para a Secretaria da Mulher. Então, nós estamos criando essas parcerias, aumentando o nosso conhecimento, e para a gente poder atacar, em todos os sentidos, a violência contra a mulher. Doutora Tatiana, agradecendo aí, quero só fazer algumas ponderações, dizendo para a doutora Aline que não teria um jeito melhor de comemorar seu aniversário do que estar em um evento que pretende proteger as mulheres, e a senhora faz parte dessa rede. Primeiro, perguntar sobre o Cia Embaixada. Está até um pouco fora aqui do tema, mas o Cia Embaixada é algo que nos preocupa. E todas nós recebemos aqui, com muita alegria, a secretária. E ela, desde o primeiro momento, sinalizou com a sua preocupação com o Cia Embaixada. Eu vou fazer três ponderações e a senhora, ao final, colocar. Então, primeiro, saber do Cia Embaixada, porque é algo que a gente tem uma preocupação, estava abandonado, não sei se já voltou, não tivemos notícia. E, quando a senhora coloca a questão do transporte, uma das ponderações apresentadas, inclusive por mim, eu acho que tem que ser algo que tem que estar no foco da secretaria, é a questão do vagão rosa, porque hoje é ofensivo o desrespeito ao vagão rosa. Inclusive, há uma legislação inicial, que é uma legislação que foi do presidente Jorge Pisciani, que estabeleceu o vagão rosa. Num segundo momento, houve uma atualização dessa legislação, permitindo, inclusive, a punição, pagamento de multa, a retirada do vagão, e essa lei é de autoria do deputado Jorge Pisciani e minha, no meu primeiro mandato, e é muito... E a gente vê um dia sim, outro também, o desrespeito ao vagão rosa. Então, acho que poderia, já que a secretaria tem esse olhar para a violência nos transportes, e, não obstante a de quem é a lei, não é porque é a lei de A, de B ou de C, e eu faço questão de registrar aqui os autores originais dessa lei, que é o deputado Jorge Pisciani e eu, e a primeira lei do deputado Jorge Pisciani. Então, na verdade, eu acho que seria algo, aproveitando a sua presença aqui, algo importante para a secretaria trabalhar, que é essa questão do assédio nos transportes, e acho que hoje, como secretaria, acho que seria importante. E a outra questão que eu queria colocar é exatamente essa questão que a senhora fala do aplicativo Rede Mulher. Se a secretaria já dispõe de algum tipo de acompanhamento dessas notícias que chegam pela secretaria através do aplicativo, porque eu acho que isso demandaria, por exemplo, uma atuação sobre um outro aspecto do ISP. Uma coisa que ficou clara para a gente aqui, inclusive, na fala da representante do ISP, é que a ausência de uma nomenclatura específica de crime virtual atrapaga a verificação dos dados quantitativos desses registros, porque isso vai implicar que o pesquisador do ISP vá em todos os registros para colocar. Então, já está aqui, até nas nossas ponderações a serem apresentadas ao final, a designação de exemplo do que aconteceu, por exemplo, na questão da homofobia, hoje a LGBTfobia. Quando a gente colocou na minha gestão, motivação, crime, homofobia. Então, se a secretaria tem esse olhar de acompanhar o aplicativo da Rede Mulher, que é bacana, porque acarreta a interlocução de todos os atores, mas que também, ao final, se tem um acompanhamento para a gente aperfeiçoar esses mecanismos já disponíveis. E aí eu vou passar para a deputada Índia e para a deputada Zeidane, e a gente faz uma toda... Então, para responder. Pode. Que legal. Eu vou... Não, tudo bem. Vamos. Eu não vou perguntar. Só vou pontuar. Não, não. Não, pode perguntar. Eu só vou pontuar no final. Então, vamos fazer o seguinte. Deputada Zeidane, ao final, deputada... Eu queria... Duas perguntas. Três, na verdade. Você colocou aí o plano de estratégia da secretaria. Perfeito. Agora, aproveitando a presença da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, seria já a primeira pergunta. Como é que é feita, se existe como essa interdisciplinaridade? Se as secretarias, em que momento trabalham em conjunto? Então, já era uma interrogação. A outra é sobre o nosso Observatório do Feminicídio, que eu, inclusive, tenho pedido para a gente conseguir se reunir para dar conta disso, que é da minha autoria. E o ISP tem pleiteado ficar e dar conta desse observatório. Só que você colocou, secretária, sobre a parceria, mas o ISP nunca se preocupou em criar um espaço. Eu fiquei até feliz de saber que existe hoje essa parceria com o ISP. Eu valorizo muito o trabalho do ISP, mas a gente precisa ter um Observatório do Feminicídio que ultrapasse só a questão da estatística e do trabalho do ISP. Acho que o ISP tem que estar inserido nisso. Mas a gente precisa ter a Secretaria, o Poder Público, o ISP com os dados, e uma universidade, um olhar acadêmico e científico sobre esse observatório. E a terceira pergunta seria sobre o aplicativo da Maria da Penha, se está inserido no aplicativo Rede Mulher e como é que é, porque a gente também aprovou aqui na Casa um projeto da nossa autoria, minha e de outras deputadas, para que o Estado faça essa promoção. E eu já vi na sua fala que tem uma carência da propaganda, das campanhas institucionais. Então, essa campanha da Rede Mulher e do aplicativo Maria da Penha é fundamental, porque tem agilizado muito o atendimento às mulheres com o Tribunal de Justiça. Então, vamos lá, gente. Outra pergunta. É, mas a gente vai responder todas as perguntas. Vamos lá. Primeiro, com relação, eu vou deixar a Aline falar do Cian Baixada, que ela ficou responsável por isso, pelo equipamento no primeiro momento. Mas eu vou falar do Vargão Rosa, que a senhora fez a pergunta. Hoje nós estamos no GT, no Grupo de Trabalho dos Transportes, justamente para trabalhar a violência contra a mulher na Secretaria de Transportes. ela como sendo fiscalizadora, e as outras agências subordinadas. Não é nem subordinadas, elas não são subordinadas, elas trabalham juntas, vamos dizer assim. Então, hoje a Secretaria de Transportes solicitou a nossa presença nesse GT justamente para a gente poder trabalhar o viés da mulher. A doutora Gabriela também está nesse GT, a coronel Cláudia também está nesse GT. Então, está todo mundo nesse GT já criando, elaborando esse caminho justamente para os transportes. O Detro já assinou um termo de cooperação com a gente e lançou a campanha Não Dei Caronau Assédio, e nós, da Secretaria da Mulher, conseguimos capacitar os fiscais do Detro. São 91 fiscais, e nós conseguimos capacitar em duas semanas todos esses fiscais para esse atendimento. Então, eu acho que é o caminho da gente trabalhar nos transportes. E já anotei aqui, obviamente, no próximo GT será mencionado. Com todo o respeito, doutora Tatiana, claro que todas essas ações são muito importantes, mas, de uma forma ostensiva e abusiva, os homens entram em todo o vagão rosa, no metrô, no trem. Então, eu acho que instruir, qualificar, aperfeiçoar é muito bom, mas eu acho que está faltando. Até porque a lei prevê. A lei prevê a aplicação de multa, que vai reverter para os equipamentos de proteção à mulher, o que seria muito bom para a secretaria. Então, pedir... Eu já tive a oportunidade de falar isso com a secretária. Aliás, eu pedi duas coisas à secretária, com todo o respeito a ela, até agora eu não consegui resposta. Uma foi a do vagão e a outra foi do aguguel social para mulheres vítimas de violência, uma lei da deputada Alana e minha. Então, acho que a gente tem que ter... O que eu estou ponderando é que tenha uma coisa mais efetiva, porque pedir para sair... Entendeu? Acho que as pessoas têm que ter a resposta da lei para que possa fazer. Então, só aproveitar esse momento, já que está dentro do contexto da secretaria, a questão do assédio. E aí é importante a gente ver também que isso tem um link com a violência cibernética, porque o cidadão vai fotografar a mulher e vai divulgar isso nas redes. Então, a gente já passa para um outro momento da violência cibernética. Então, pedir só para verificar isso, por gentileza. Obrigada. Com certeza. A questão do aplicativo Rede Mulher, que a senhora falou dos recortes. Hoje, acho que vai coincidir com a mesma coisa do ISP que a gente estava falando. Quando a gente começou a discutir sobre recortes dos crimes, no caso da violência contra a mulher, exemplo, a homofobia, na época, eu trabalhava na 14DP quando a senhora colocou o ícone. E aí nós procuramos o DGTIT para criar outros ícones, vamos dizer assim, de maneira geral, de diversos recortes. Por exemplo, a gente não tem o recorte da mulher PCD. Então, hoje, a gente precisa capacitar, o que já aconteceu com os policiais civis, para que o DGTIT consiga inserir aquele recorte e aquela deficiência específica no SCO, que é o sistema da polícia civil. E assim sucessivamente. Então, todo recorte novo, a gente precisa primeiro da academia de polícia para depois inserir no sistema. Então, essa foi a sua pergunta, não foi, doutora? Se não respondi. Então, hoje, a gente tem esse movimento, essa articulação. Inclusive, nós temos uma cadeira hoje na Cadepol, a Secretaria da Mulher, e ela trouxe a Subsecretaria de Cuidados Especiais justamente para ter... Então, a gente pode criar esse trabalho, esse ícone de qualquer tipo de recorte. Outro tipo é o do transporte público. A gente não tem o recorte no SCO do transporte. Transporte público, mas qual? Então, a doutora Marcela, no ISP, ela não tem como fazer essa estatística. Então, como os dados da doutora Marcela, eles vêm da polícia civil, ela só pode nos fornecer o que está ali no RO. E aí, já respondendo a sua pergunta do observatório, que é uma questão que a gente já se reuniu com a transformação digital no primeiro momento, e nós conversamos com o ISP, e fomos lá no Ceará ver o banco de dados que ele está aí. O Estado do Ceará criou desde o 190, um banco de dados desde o 190, até a sentença da mulher, até o recurso da mulher, num banco de dados só. Então, hoje eles têm o recorte completo daquela mulher que passa, que faz a ligação do 90 e não faz o RO, ou o 90 e pede uma medida protetiva sem o RO. Então, hoje eles têm esse recorte. A gente trouxe a pessoa que desenvolveu esse aplicativo, no caso nem o aplicativo, essa rede, conversamos com o ISP, e agora transformação digital, justamente para a gente poder ter isso no Rio de Janeiro, que é o que a gente sente mais falta. E eu acho que o crime de feminicídio, ele vem desde a ligação do 190 até a sentença do juiz, ou o recurso, enfim. Então, é uma preocupação da Secretaria da Mulher. A gente, já respondendo a sua pergunta também, deputada Zaidani, a criação do grupo de estudo de universitários para estudar o movimento do crime de feminicídio, que vem também junto com o Ministério Público, a Defensoria, enfim, o Judiciário, que isso é muito importante. E o observatório é uma preocupação realmente da Secretaria da Mulher, porque a gente quer muito esse observatório. Para a gente é muito importante. Para o governo do Estado, para o governador Cláudio, é muito importante esse observatório, e a gente está em cima disso. E a articulação com as outras secretarias, o governador Cláudio Castro assinou o Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência, que todas as secretarias participaram ativamente, hoje a gente tem 112 ações no papel, que a gente pode ver ações independentes, ações em parceria, e a Secretaria da Mulher tem a seguinte característica, ela é transversal, ela não tem nada sozinha, só os praticamentos ficiames, o resto é tudo em parceria. Então, hoje a gente tem parceria com a saúde, parceria com a Sedu, que já forma informalização, enfim. A gente recentemente listou isso. Listou isso. Agora, terça-feira, listou. E os municípios, quando percorremos os municípios, eles podem aderir ao pacto ou a ações isoladas, por exemplo. Se um município quiser aderir ao serviço de educação e responsabilização do homem, ele vai aderir através de um termo de adesão. E assim sucessivamente. O que vai aumentar e ampliar a rede, né, doutora? A senhora sabe da importância, a senhora sabe a importância da rede, que a delegacia de polícia normalmente todo mundo fala que é a porta de entrada, mas não é, não. A mulher, às vezes, chega pela saúde, muitas vezes chega pela saúde, muitas vezes aquele adolescente que está ali estudando chega por ele também, né, e outros equipamentos. E eu vou deixar um pouquinho a Aline falar sobre a Sia Baixada, que ela ficou com essa pasta no início. Obrigada, doutora Tatiana. Bom dia, bom dia, deputada Marta Rocha, bom dia, deputada Índia Armelal, deputada Zaidan, demais colegas da saúde, da educação. Agradeço a oportunidade, né, de falar um pouco aqui do trabalho também da nossa secretaria, a sua Aline Inglês, trabalho atualmente à frente da Superintendência de Articulação Institucional da Secretaria da Mulher, mas já estive aí, integrando outras pastas aí no nosso Estado, sou servidora efetiva de carreira, já estive na assistência, na educação, enfim, entre outras pastas. Então, a gente acaba conhecendo aí até um pouco mais, né, das possibilidades em termos de política pública de forma articulada. Mas a doutora Tatiana me pediu para falar especificamente sobre os CIANS, né. Hoje, eu diria que, assim, a secretária Heloísa Guiarra, assim que ela assumiu a secretaria, uma das primeiras ações que ela adotou foi justamente a questão da revitalização de todos os equipamentos de gestão estadual. Então, hoje, a gente tem três equipamentos sobre gestão estadual, que é o CEAM Marçalira, o CEAM Baixada e o CEAM Queimados, em parceria com o município de Queimados. O CEAM Marçalira, ele recentemente, no dia 7 de agosto, não é isso, Tati? Dia 7 de agosto, ele foi reinaugurado pela secretária Heloísa, ele foi revitalizado, então, ele foi todo reformado, a brinquedoteca foi reestruturada, enfim, a gente conseguiu transformar o espaço num espaço mais acolhedor, mais humanizado, para que as nossas mulheres possam, de fato, ter o atendimento que elas merecem. O CEAM Baixada foi um outro equipamento, para o qual a gente deu a maior atenção, então, a gente está em tratativas com a EMOP, para que a gente consiga retomar as obras, porque, na verdade, essas obras foram iniciadas no começo do ano, e aí a gente foi descobrindo que tinha algumas questões burocráticas que precisavam ser ultrapassadas, para que a gente conseguisse prosseguir com a obra, então, questões relacionadas a infraestrutura, ligação de água, de luz, e aí, recentemente, a gente descobriu que o município de Nova Iguaçu tinha feito uma solicitação de retomada do imóvel, então, essa foi uma outra questão burocrática que a gente precisou também resolver, então, a secretária sempre muito comprometida, muito empenhada na articulação com o município de Nova Iguaçu, para que a gente conseguisse também ultrapassar essa questão, porque houve um projeto de lei, de fato, no município de Nova Iguaçu, prevendo a cessão do imóvel para a Secretaria de Saúde do município de Nova Iguaçu, então, essa foi uma outra atitude que a gente precisou realmente adotar, enfim, articular, negociar, para que a gente conseguisse reverter essa questão, e aí retomar a obra, porque a EMOP, que é um órgão estadual, a gente não tem como fazer uma obra num imóvel que está com cessão para o município, então, isso tudo está sendo resolvido, mas, enfim, toda a burocracia da gestão pública tem aí o seu tempo, então, a gente está tentando correr com isso ao máximo para que a gente possa, de fato, entregar também o Cian Baixada revitalizado e com a infraestrutura que as nossas mulheres na Baixada merecem. E o Cian Aqueimados, ele completou agora, acho que nove anos de existência, e ele também está reequipado, a Secretaria da Mulher conseguiu oferecer novos computadores, telefone celular, equipado com câmera, para que elas possam também fazer videochamadas, porque, eventualmente, a mulher não consegue comparecer fisicamente na unidade, mas a gente tem como atender essa mulher até virtualmente, por meio de um aparelho, celular mais moderno. Enfim, todas as unidades estão com uma infraestrutura, o pessoal, a equipe mínima está garantida em todas as unidades estaduais. e em relação aos municípios, como a doutora Tatiana falou, porque é no município que a nossa mulher, a nossa cidadã, é de fato atendida. Então, a gente tem trabalhado muito junto aos municípios, a Secretaria tem estado em todas as regiões, só esse mês agora a gente esteve na região do Médio Paraíba, na região Centro-Sul, a gente esteve na Baixada Eleitorânea, a gente tem realmente percorrido aí todos os nossos municípios pluminenses para que a gente também consiga oferecer o apoio, a infraestrutura necessária para os municípios para que eles consigam também lá na ponta fazer esse atendimento, acolher as denúncias, acolher essas mulheres em situação das mais variadas violências. Acho que é isso, não sei se posso complementar com mais alguma coisa, mas em relação acho que a questão da transversalidade, para além do pacto, a gente também tem trabalhado em parceria, acho que todas aqui presentes são parceiras nossas, a gente tem trabalhado junto à saúde, junto à educação, especialmente junto às políticas sociais, mas também junto às políticas de segurança, porque eu acho que a Secretaria da Mulher tem esse papel de articuladora, a Secretaria da Mulher ela consegue visualizar em cada secretaria todo tipo de política que está sendo oferecida para a mulher, e eu acho que esse é um dos nossos principais papéis, então, por exemplo, em relação à questão do orçamento da mulher deputada, lei da senhora, exatamente, a gente conseguiu regulamentar, então, tiramos do papel essa lei, então, foi regulamentada em parceria com a Secretaria de Planejamento, então, Secretaria da Mulher junto com a Secretaria de Planejamento, regulamentamos a sua lei e estamos já marcando as reuniões do GT, os representantes já estão indicados para que a gente consiga efetivamente ter o relatório de todas as políticas para mulheres em todas as secretarias, de todo o Executivo Estadual, publicada anualmente, dando transparência, e a gente acredita que, dando essa transparência, a gente também consiga promover, ampliar essas políticas que as nossas mulheres tanto precisam e merecem. Acho que é isso, agradeço. Só para concluir, leve nosso abraço para a secretária, que eu sei que foi uma tarefa árdua dela trazer de volta a Deão West, ali para o centro de Campo Grande, e diga a ela para convidar as deputadas para conhecer essas ações. É importante essa interlocução aqui com o Parlamento. Nós hoje somos 14, acho que sim. Quantos? 11? 15, 15, 15. Obrigada, deputada. Índia Armelal, deputada Índia, por favor. Bom dia para todos. Eu vou fazer só uma apoderação porque vocês foram excelentes na explanação, não tenho dúvida nenhuma. Eu só queria deixar claro que a gente tem dois tipos de ataques cibernéticos. Temos do ex, mas também temos de hates apenas de graça de mulheres na rede. Xingar porque a mulher é bonita, porque a mulher... Enfim. E quando foi dito que os homens devem ser responsabilizados, nós temos que responsabilizar todos que fazem alguma coisa de errado. Então, a gente tem que deixar claro que nessa CPI a gente não vai passar pano para ninguém. Nós queremos proteger as mulheres que cada vez mais estão sendo atacadas, mas também queremos responsabilizar todos. Homem, mulher, LGBT, mas quem cometer um crime ele vai ser responsabilizado. Então, quero até que as pessoas não recortem a minha fala a respeito disso, que já fizeram aqui, como se eu estivesse atacando as mulheres. Eu estou a favor das mulheres, por isso que eu fico tão preocupado quando a gente passa pano, porque as vítimas perdem credibilidade. Então, eu gostaria também de falar que a violência no transporte se dá também. o que nós podemos defender? Mulheres. E se o cara diz que ele se sente mulher? O crime é de transfobia? Então, a gente tem que pensar muito bem até onde nós podemos ir para proteger nossas mulheres sem atacar o público LGBTQ+. porque, na minha concepção, abrir esse caminho para o vagão vai abrir porta para tarados. Infelizmente. Eu já falei isso em uma audiência que eu estava com a Renata, na Comissão da Mulher, com o público trans. Eu falei, ninguém ataca os trans, mas a gente tem que entender que o maldoso usa dessa justificativa para amaldar a mulher, para passar, roçar na mulher. Então, a gente tem que estudar porque se um policial ele vai e tira um homem do vagão e o homem fala, eu me sinto mulher, como é que fica esse policial? Ele vai ser acusado de transfobia? Então, a gente tem que sentar para poder estudar isso melhor, para proteger o público e para proteger o nosso servidor público que pode ser atacado ou até uma mulher mesmo que vá se defender e o cara fala, eu sou homem de mulher. Então, acho que é bom a gente estudar para não haver esse ataque ao público LGBTQ+, às mulheres, aos servidores, para a gente conseguir falar, o vagão rosa vai trabalhar assim, vai trabalhar X, para defender dentro disso, disso e disso. E é isso. Como eu vejo as secretarias juntas, eu fico muito feliz porque a gente estava falando sobre isso. Eu nunca vi secretarias trabalhando tão juntas a respeito das mulheres. É a primeira vez, então, eu fico muito feliz. E sobre a rede, os aplicativos, a gente tinha até falado acho que tem uma ou duas audiências que muitas poucas pessoas sabem. E a gente fica triste com isso, de a gente poder fazer mais cartazes, colégios, tudo. mas me alegra muito ver todas as secretarias aqui trabalhando com isso de maneira que todos querem ajudar a mulher independente aqui da sua posição política. É isso. Obrigada. Obrigada, deputada Índia. Quer falar? Gostaria. Pois não. Então, quando a gente, quando a Secretaria da Mulher foi criada, em janeiro, as ações, todas as ações relacionadas à violência contra a mulher eram pulverizadas. Hoje, a gente tem o raio-x disso, que é o principal. Porque, às vezes, já aconteceu de termos, por exemplo, programas rodando e a gente não saber. A população não saber. Então, hoje, a gente tem tudo diagnosticado. Isso, para mim, foi um ganho para o Estado. Porque, hoje, a gente tem o raio-x. E, voltando a falar das campanhas, que eu esqueci de falar sobre isso, que as campanhas, elas estão divulgando o aplicativo Rede Mulher. Elas têm o QR Code, elas têm os dois sistemas que falam, o Android e o iOS. Então, a gente trabalha não só com a divulgação de panfletos e tudo mais, mas como em redes sociais também, o tempo todo. E a questão das campanhas é que a polícia militar tinha não é não, a polícia civil tinha basta, a outra tinha isso, a outra tinha aquilo. E a gente conseguiu instituir o ouvir o não respeito à decisão como a marca da Secretaria da Mulher e, provavelmente, isso vai se transformar para o Estado inteiro ouvir o não respeito à decisão. Por quê? A maioria das mulheres são mortas porque dizem não àquele cara, dizem não àquele relacionamento. então, a gente conseguiu expandir essa campanha e é bacana, porque, aí eu te pergunto, deputada, Tosquines vende mais porque é fresquinho, ouve? Não marcou? Quem comiu um pede bis? Então, ouviu um não respeito à decisão. Vamos bater em cima disso. Obrigada. Deixa só a deputada Índia fazer uma observação muito interessante que ela fez no meu ouvido, mas ela pode fazer aqui. Para a comissão se juntar para fazer um projeto para que escolas, hospitais e todas as delegacias tenham cartaz com os aplicativos bem direcionados, porque não tem. Tu entra hoje numa delegacia, não tem. Tu entra hoje num colégio, não tem. Tu entra no hospital, alguns podem até ter, mas é muito raro. Então, é uma coisa fácil de resolver. Pensando um pouco mais, acho que um pouco a contribuição da deputada Zé e Dan também, eu acho que a gente podia trabalhar para que a LERJ produzisse esses cartazes e fizesse a divulgação disso. Acho que é algo que tem tudo a ver com a atividade parlamentar. Deputada Zé e Dan. Não, só em cima da pauta que a Índia nos traz, eu não conheço a regulamentação da lei do vagão rosa, mas como é um assunto tão complexo a questão do LGBTQI+, é complexo, é difícil para a população entender, eu acho que aí, Marta, como você é a presidente da CPI, a gente pode procurar, eu não sei ver essa regulamentação, porque é sério isso que ela fala. Não, mas o problema está exatamente aí, porque até hoje o Estado não fez a regulamentação. É preciso ter essa regulamentação, porque a mulher trans, ela entra no vagão, nós estamos colocando em Maricá agora, vai ter o ônibus vermelho, que é vermelhinho, que é gratuito, vai ter o ônibus rosa, que é só para mulheres, em determinadas horas de pico e durante o dia com menos frota. mas a mulher trans, ela entra no vagão. Então, há uma diferença entre ser lésbica, ser gay, é mulher e homem, outra coisa é ser trans, o homem trans é a mulher trans. Então, a mulher trans entra no vagão. É, porque o homem que se sente mulher, ele já é uma mulher trans. E há uma dificuldade jurídica, tem até alguns juízes que facilitam, que é a troca do nome, então está lá o policial, ou o fiscal não está preparado, pega a identidade, olha aqui, você é homem, mas ele é uma mulher trans. Então, tudo isso tem que ser considerado em função da lentidão do mundo jurídico. Acho que a questão toda trazida, a regulamentação não aconteceu. Então, assim, eu acho que a gente tem que, é um ato, é um papel que a secretaria, que hoje, como colocou a deputada Índia aqui, articula com todas as secretarias, é um papel de promover essa regulamentação, porque é preciso que esteja, tem toda uma dinâmica, você vai pedir para sair, se não sair, você pode ser retirado, mas tem todo, não é sair retirando, e pode, ao final, imputar um pagamento de uma multa, cujo valor vai reverter para as políticas públicas das mulheres. Então, ter esse olhar, desse GT que você já tem no transporte, para promover essa regulamentação com os cuidados todos que são colocados, eu acho que é um papel relevante que a secretaria pode fazer. Está bem? A Aline me lembrou aqui que a secretária Luísa Guiar conseguiu colocar o QR Code do aplicativo Rede Mulher nas contas da CEDAI. Foi uma parceria com a CEDAI. Então, seria interessante até as outras agências, se pudessem colocar também... Conseguiu a concordância concordância do presidente da CEDAI, que eles até lançaram agora uma sala especial, lá no Marancial, e foi para o acolhimento das servidoras. Então, seria interessante todas as outras agências também. Vou precisar encerrar a sua parte para que a gente possa, porque, ao meio-dia, nós temos que deixar a sala para uma outra CPI, agradecendo a doutora Tatiana, que eu acho que precisa se ausentar, a doutora Aline, que seu novo ano de vida seja de muitas realizações, de saúde, e vou perguntar aqui quem fala primeiro, educação? Saúde. Então, a doutora Regiane Santos Farias, representando nesse ato a Secretaria de Estado e Saúde. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para participar dessa reunião, dessa CPI. Agradecer a participação das colegas também que estão aqui, cumprimentar as colegas da Secretaria Estadual de Mulher, da Secretaria Estadual de Educação, as deputadas aqui, a doutora, a deputada Marta Rocha, a deputada da Índia Armelal e a deputada Zeidã. E transmitir meu abraço, Adriana Mota, companheira, que já vem atuando com a gente nessa temática da violência, da violência, sobretudo contra a mulher, um parceiraça do Núcleo de Violência da SES. Eu estou aqui representando o Secretário Estadual de Saúde, o doutor Ruizinho, e atuo coordenando há um ano e meio o Núcleo Estadual de Prevenção às Violências da SES. E queria ressaltar que, assim, dentro da Secretaria Estadual de Saúde, a gente vem desde 2013 trabalhando de forma transversal a temática das violências e do enfrentamento das violências interpessoais e autoprovocadas. Não sei se é de conhecimento de todos, na saúde nós temos a ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada, onde as violências de gênero estão ali contempladas como objeto de notificação. E aí a gente parte do entendimento na saúde que a violência cibernética contra as mulheres é uma das refrações, uma das expressões da violência de gênero que se manifesta na forma, seja da violência psicológica, da violência moral, como já foi colocado aqui, ou da violência sexual também. Nós tivemos agora, recentemente, uma novela da Glória Pérez que, brilhantemente, na novela Travessia, ela trouxe a abordagem do estupro virtual, que nós também consideramos uma das formas de violência cibernética. Ela trouxe a abordagem da questão da pedofilia, da exploração sexual de imagens de crianças e adolescentes para fins de lucro. Então, nós trabalhamos nas nossas capacitações e sensibilizações com os profissionais e gestores, e a gente gosta de enfatizar isso, porque partimos do entendimento que é necessário sensibilizar tanto os gestores como profissionais de saúde para atender, para acolher de forma humanizada e qualificada as pessoas em situação de violência, sejam elas interpessoais e autoprovocadas. Aí eu trouxe uma apresentaçãozinha para falar um pouquinho do que a gente vem desde 2019, quando o núcleo foi instituído, porque a gente começa em 2013 como GT, então, trabalhando essa transversalidade e agrutinando todos os setores dentro da SES-RJ, por onde a temática da violência perpassa, para que a gente possa pensar e refletir de forma junto no enfrentamento eficaz desse fenômeno dentro do setor saúde. E, paralelamente a isso, a gente também faz esse trabalho de transversalidade com os setores que compõem a rede de proteção e garantia de direito. Então, a gente veio atuando na antiga Rede Capital, que hoje é o COEN, coordenado pela desembargadora Adriana, e vem atuando junto à Secretaria de Estado da Mulher, vem atuando também com a Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social. e aí eu vou apresentar um pouquinho do que a gente tem feito nesse sentido e depois falar especificamente do que a gente tem se debruçado com questão à violência psicológica. Então, pode passar. Isso. Então, o núcleo, ele é instituído por uma resolução em 2019, a Resolução 6.872. Eu vou pegar daqui porque dá para ver melhor, eu imprimi para facilitar. E ele tem um objetivo, primeiro ele tem um caráter propositivo e consultivo, onde todos os integrantes das secretarias, subsecretarias, superintendências e gerências e áreas técnicas que compõem a SES participam, então eles têm a oportunidade não só de propor, como também são consultados sobre as tomadas de decisões no tocante ao enfrentamento da violência. e ele tem o objetivo de promover, apoiar, assessorar e acompanhar e realizar ações intersetoriais e de rede de suporte social que tenham como objetivo a prevenção da violência, a promoção e a atenção à saúde das vítimas de diversas formas de violência no estado do Rio de Janeiro. Pode passar? Vou falar rapidamente das atribuições. Então, nós temos como uma das nossas atribuições e nós estamos trabalhando e está previsto para o nosso PES 2024 e 2027 a elaboração do plano estadual de prevenção de violência, promoção da cultura da paz e atenção às vítimas de violência. Apoiar, acompanhar e monitorar o desenvolvimento dos núcleos e planos municipais de prevenção à violência conforme preconiza a portaria 936 do Ministério da Saúde. Qualificar a gestão para o trabalho de prevenção, promoção e atenção às pessoas em situação de violência dentro do setor saúde nos 92 municípios do estado. Promover e participar de políticas e ações intersetoriais, como já foi falado. Assessorar e qualificar e articular as redes de ação de prevenção à violência. Fortalecer a implantação e implementação das notificações de violência interpessoais e autoprovocadas, possibilitando, assim, uma melhoria da qualidade da informação e participação nas redes estaduais e nacionais de atenção integral às populações estratégicas, ou seja, às populações vulneráveis. Estimular o desenvolvimento de estudos e pesquisas estratégicas e articular a rede de capacitação em parceria com os polos de educação permanente nos locos regionais. O núcleo a composição, pode passar, ele é formado pelas subsecretarias de gestão e atenção integral à saúde, onde dentro delas estão contidas a superintendência de atenção primária, onde, efetivamente, fisicamente, o Nespave está situado, juntamente com a coordenação de saúde da mulher, criança, idoso, a coordenação do programa do PSE, que é a nossa articulação com a educação, a superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade, onde a gente tem ali dentro a coordenação de atenção psicossocial, onde está as RAPS, a rede de atenção psicossocial, e é onde a gente referencia essas pessoas em situação de violência para atendimento dentro do setor saúde. Nós temos também a superintendência de monitoramento e qualidade das unidades de saúde, a superintendência de unidades pré-hospitalares, onde está a coordenação das nossas UPAs, e também está a coordenação das maternidades, a coordenação de enfermagem, o núcleo de serviço social, e temos a superintendência de assistência farmacêutica e insumos estratégicos, que integra o Nespave fazendo essa articulação com a dispensação das medicações, tanto para anticoncepção, para prevenção de uma gravidez indesejada resultante de uma violência sexual, e também a PEP, que são as profilaxias de prevenção às doenças, às infecções sexualmente transmissíveis. Dentro dessa composição do núcleo, nós temos a vigilância em saúde, e dentro dela, a superintendência de vigilância epidemiológica e ambiental, onde ali se encontra a coordenação de vigilância e promoção de saúde, e a dividante, que é a divisão de agravos não transmissíveis, onde tem a equipe técnica de notificação e prevenção de violências, que vai trabalhar com os dados epidemiológicos que são resultados do preenchimento da ficha do Sinan pelos profissionais de saúde na ponta. Então, a gente trabalha dentro do setor saúde com uma rede de atenção que vai desde o nível da atenção primária até o quaternário. E aí, a gente vem fazendo esses trabalhos, e eu vou mostrar um pouquinho ao longo da apresentação, estimulando, incentivando e sensibilizando nossos gestores e profissionais para que eles possam atender de forma integral às situações de violência, porque a gente entende a complexidade do fenômeno da violência. E a gente também tem o entendimento que o setor saúde, por si só, dentro da sua caixinha, ele não consegue dar conta do enfrentamento das questões relacionadas à violência, do fenômeno da violência. A gente precisa trabalhar de forma articulada. Então, a gente faz o nosso papel, aquilo que nos cabe dentro do setor saúde, que é acolher, atender de forma humanizada essas pessoas em situação de violência, encaminhar elas para tratamento, para rede de reabilitação e, sobretudo, para o encaminhamento adequado à rede de garantia e proteção de direitos. Então, essa articulação intersetorial, o que a gente faz, para onde a gente envia essa pessoa após o atendimento emergencial na saúde? E dentro do setor saúde, porque a gente sabe que a maioria dos casos, ainda se tem uma cultura no nosso país de que toda a atenção às pessoas em situações de violência tem se concentrado, por conta até mesmo do caráter emergencial, nos nossos hospitais de emergência e urgência e nas nossas unidades de pronto atendimento, UPAs e pronto-socorros. E o que a gente tem trabalhado com os nossos municípios e com os nossos profissionais e gestores? A necessidade da prevenção no tocante à atenção às pessoas em situação de violência. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem sensibilizado a atenção primária, ou seja, os profissionais que estão nas unidades básicas de saúde, para que eles possam estar com o feeling apurado para perceber as situações de violência que não são ditas, que não são verbalizadas. É muito importante isso, porque, se a gente consegue atuar de forma preventiva, a gente não vai remediar a situação. Então, a gente tem trabalhado com isso, porque a gente tem também tido uma grande reincidência nos nossos atendimentos de pessoas que vivenciaram várias situações ou vêm vivenciando situações crônicas de violência e que passaram, às vezes, por inúmeros serviços e isso não foi identificado. Então, se a gente consegue sensibilizar esse profissional para que ele consiga perceber o não dito, que muitas das vezes não é dito por essa mulher que vivencia ao longo dos anos de vida, desde a sua infância até a sua vida adulta, situações de violência, a essa criança que chega e que os pais muitas das vezes dizem que ela foi em uma queda, que ela caiu e aí não se é verbalizado a situação de violência doméstica que aquela criança tem vivenciado e muitas das vezes essas crianças têm chegado a óbito e aí a gente tem casos emblemáticos na mídia, como o próprio caso do Henri, que aí mostra que aquela criança vinha vivenciando situações de violência ao longo período de tempo e quando elas já chegam, às vezes, infelizmente, chegam em óbito e nada é possível ser feito. Então, a gente tem procurado trabalhar com esse aspecto da prevenção e da promoção em saúde com os nossos profissionais, para que a gente tenha uma efetividade maior nessa atenção às pessoas, nessa assistência às pessoas em situação de violência. Pode passar. Pode passar. São as bases legais que constituem o núcleo e eu queria falar um pouquinho das ações, diretamente daquilo que a gente vem desenvolvendo. Então, desde 2019, nós lançamos a terceira edição do protocolo estadual de prevenção às violências e a gente tem trabalhado desde então com seminários, capacitações, encontros regionais com os 92 municípios, ou seja, com as nove regiões e com a participação de representantes de gestores, seja da saúde da criança, da saúde do idoso, da saúde mental, da vigilância da violência, da saúde da mulher, para apresentar o protocolo e estimular e incentivar o uso desse protocolo estadual pelos serviços de saúde. Nós também realizamos em 2021 o Seminário Estadual de Capacitação para o Atendimento às Pessoas em Situação de Violência e aí pegando todas as situações de violência, ou seja, todas as violências que são objetos de notificação na ficha do Sinan e aí que violências são essas? As violências interpessoais e as violências autoprovocadas. A gente ainda não trabalha com a violência urbana, porque ela não é objeto da ficha do Sinan. A oficina de sensibilização também que nós fizemos para capacitar os municípios e incentivá-los à implantação dos seus núcleos municipais, a importância desses núcleos como uma ferramenta que vai permitir esse trabalho de articulação intra e intersetorial dentro dos municípios da saúde com todos os entes da rede de proteção e garantia de direito e pensando dessa forma também na possibilidade deles se estruturarem para garantir uma assistência mais adequada e qualificada para situações de violência. então a gente estimula para que eles façam esse diálogo com a segurança pública, com o Ministério Público, com as defensorias, então com os conselhos de direitos, seja o Conselho de Direitos do Idoso, o Conselho de Direitos do Conselho de Tutelar, entendeu? Com os centros de referência de atendimento à mulher, com as secretarias municipais de enfrentamento à violência contra a mulher, então a gente tem incentivado da mesma forma que no âmbito central, a gente tem procurado trabalhar intracetorialmente e intersetorialmente de forma transversal, a gente tem estimulado também os municípios a fazerem o mesmo. E todas essas capacitações que eu estou me referindo aqui, elas estão disponíveis no YouTube da SES, na página do YouTube da SES. Inclusive, nós fizemos, eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre isso, uma oficina para preenchimento do campo do Sinan, e ensinando através do instrutivo Viva, do Ministério, como cada campo deve ser preenchido, tirando dúvidas, esclarecendo dúvidas, e a gente também fez esse trabalho em 2021. A gente oferece esse apoio aos municípios, então a gente recebe municípios como Maricá, que a gente tem apoiado na implantação do núcleo municipal, vamos agora, estamos aguardando a agenda para poder estar conversando com a secretária municipal de saúde, com a direção do hospital, para que o hospital de lá possa se organizar e ofertar a realização do aborto legal, as mulheres que passam por situação de uma gravidez resultante de um estupro, então a gente está conversando, ontem nos reunimos, eu e o coordenador de saúde da mulher com o município de Mangaratiba, para também apoiar os setores de lá e a direção do hospital na implantação do serviço de aborto legal no município, então a gente tem feito esse trabalho, ido a municípios como Cachoeira de Macacu para trabalhar uma capacitação de prevenção à violência sexual e atenção ao aborto previsto em lei, estamos participando também do pacto, como a doutora Tatiana e a Aline falaram, participamos com ações, contribuindo com ações do setor saúde no pacto de enfrentamento à violência contra a mulher, temos parceria com a SEM no tocante a implantação da sala violeta no ambulatório AME que foi inaugurado no Pavão Pavãozinho e também contamos com o apoio e o incentivo da secretária Eloísa, junto ao nosso secretário estadual de saúde, para a implantação das salas lilás, que nós damos os nomes de CAAC Lilás Mais e que o nosso diferencial das salas lilás do Estado tem sido a gente estar dentro, essas salas lilás são colocadas dentro dos serviços de saúde, então, no Hospital Alberto Torres, no Hospital Adão Pereira Nunes em Saracuruna, que foi o primeiro que nós implantamos e capacitamos em 2019, enquanto núcleo estadual, também a previsão de implantação dessas salas lilás no Hospital Geral de Nova Iguaçu e no Getúlio Vargas na Penha. E aí, o nosso escopo de atuação não é só a violência contra a mulher, não atender só a mulheres em situação de violência, mas atender também crianças e adolescentes. Então, esse é o diferencial das salas lilás que dentro do projeto da Secretaria Estadual de Saúde. nós também realizamos um levantamento através de formulário Google Forms para que a gente pudesse identificar e mensurar como os municípios estavam se estruturando para ofertar assistência adequada às pessoas em situação de violência. Então, tivemos a resposta de 76 municípios dos 92 a esses formulários e aí, com a participação desses profissionais e na devolutiva nas reuniões regionais que fizemos, nos encontros regionais que fizemos para dar a devolutiva para que eles pudessem se ver, se identificar e melhorar a atenção a essas pessoas em situação de violência. Realizamos também oficinas de capacitação para o atendimento às pessoas em situação de violência para os gestores e profissionais dos nossos hospitais, institutos e maternidades, ou seja, dos serviços que compõem a rede própria SES agora recentemente em novembro de 2022. Tivemos a participação de 95 profissionais representando esses serviços. Realizamos em seguida no mês seguinte com os profissionais essa mesma oficina de capacitação só que voltada para os profissionais das nossas UPAs, das UPAs estaduais e tivemos a participação de 100 profissionais nessas capacitações. Realizamos um seminário um webinário estadual agora recentemente para a prevenção à violência contra a pessoa idosa com ênfase na mulher idosa que sofre violência e aí tivemos a participação da gestora do Cian Marcia Lira da Cristina trazendo essa experiência do atendimento do Cian às mulheres idosas que vivenciam violência e agora no dia 25 do 9 nós iremos fazer dentro do Setembro Amarelo uma capacitação no tocante à violência autoprovocada com ênfase nas mulheres que sofrem violência. Doutora Jane, eu queria pedir se a senhora poderia agora encaminhar a sua fala e foi muito importante a exposição de tudo que a Secretaria vem fazendo mas a gente queria um pouco olhar da saúde mental ou seja a senhora colocou aqui que tem um protocolo de atenção e prevenção é bom resgatar aqui o que foi falado pela Secretaria da Mulher que dos 92 municípios apenas 38 tem algum tipo de equipamento voltado para a mulher então sobre esse olhar da Secretaria de Saúde já que a violência cibernética ela leva para a violência psicológica ou moral e olhando para a ponta a gente entender se a Secretaria tem algum programa de saúde mental para as mulheres vítimas de violência e nesse olhar interessante de estar na ponta seja na UPA ou no posto de saúde o profissional da saúde quando recebe aquela mulher e ele identifica um problema de saúde mental ele consegue fazer o link que é resultado de uma violência moral ou psicológica produzida nos meios virtuais e o que acontece com essa mulher a partir dessa constatação e também porque a gente verificou que embora essa notificação seja obrigatória por lei a gente sempre viu dos profissionais da saúde uma resistência à notificação compulsória e aí eu fico me perguntando se é difícil o profissional fazer a notificação da violência física que está ali constatada e se essa notificação também está depurando a possibilidade da notificação da violência psicológica para a senhora então concluir por favor posso fazer uma rapidinha então eu ia fazer também essa pergunta sobre a questão da saúde mental mas eu vou ampliar então já que é em relação a capacitação então quando você fala que faz a capacitação com esse olhar de identificação do profissional seja ele médico enfermeiro enfim quem vai fazer o atendimento a equipe multi é e quando a gente fez as duas CPIs isso foi assim fundamental em uma das que a gente detectou como ponto que dentro dessa rede no município no estado o profissional o primeiro lugar que a pessoa vai parar quando não quer denunciar é na rede de saúde porque são os maus tratos e já existe acho que parece que já é legal isso que o profissional pode fazer a denúncia então eu quero saber como é que isso tem funcionado se os profissionais são orientados a denunciar quando percebe que a criança está sendo violentada ou a própria mulher que não quer denunciar isso é feito e a capacitação ela pode ser ampliada porque para mim promover uma capacitação com 100 profissionais 95 100 e pouco ainda é muito pequeno para a nossa rede no estado então assim é possível que a gente consiga com o estado fazer essas capacitações em loco em cada município incentivando cada secretaria municipal para que essa capacitação seja cada vez mais ampliada com o incentivo do estado porque isso é fundamental para detectar eu estou tentando falar rápido porque nós temos ainda duas duas convidadas foi dito sobre o formulário de atendimento hospitalar não seria legal fazer um subcampo para colocar a origem origem cibernética origem porque assim a gente vai realmente conseguir ter dados específicos do que está acontecendo porque hoje temos a violência mas não temos os dados específicos de onde o que acontece então essa é uma pergunta e também você falou sobre as nove regiões que fazem para capacitar eu acho que os 92 municípios fica até difícil a gente conseguir mas vocês possuem algum calendário que também a gente possa estar divulgando porque muita gente é um assunto antigo mas que é novo com essa defesa que a gente possa estar ajudando a divulgar falar gente hoje vai ter capacitação em tal lugar hoje vai ter capacitação em tal lugar que eu garanto que as 15 deputadas aqui vão estar sempre expostas nas suas redes a estar colocando essas capacitações só um minutinho na linha do que a deputada Zaidan falou dizer que eu fiquei 20 anos dentro de delegacia em 20 anos apenas numa única vez eu recebi uma mãe com um laudo com um atestado feito pelo médico no município da Baixada que ele no atendimento a criança uma criança de um ano e meio ele teve a coragem de colocar que o exame que ele realizou indicava indícios de violência sexual por que que a pergunta da deputada Zaidan é tão relevante porque o que que acontece o máximo que a gente vê com todo o respeito aos profissionais da saúde é o profissional dizer assim mãe procura uma delegacia procura a delegacia de mulheres e aquela mulher ela não vai para a delegacia porque ela tem medo de estar imputando algo que amanhã digam que ela está mentindo tudo isso então pensar nessa perspectiva de que já que a gente não tem que a violência perdão que a saúde mental ela é tão sensível se a gente tivesse o compromisso do médico de no atendimento pelo menos colocar que aquela mulher apresenta sinais de não sei qual de violência psicológica e que alega que foi vítima dessa violência pelo seu parceiro e como disse a deputada índia uma ótima uma ótima observação produzida por meios cibernéticos eu estou querendo assim ajudar essa mulher porque se não ela passa pelo sistema de saúde vão dizer que ela é louca né num sentido aí da desqualificação né e sem ela conseguir utilizar essa ferramenta porque como foi colocado aqui às vezes a porta de entrada é a área da saúde mesmo então se a gente não tiver o profissional agressensível a gente não consegue mais adiante produzir os elementos investigativos que a gente vai necessitar quando a mulher chegar na delegacia obrigada então vou tentar responder se eu esquecer de algum vocês me me rememoram então vou começar pela resposta respondendo o papel da RAPIS que é a rede de atenção psicossocial que é o o segmento do setor saúde que a gente conta para acolher essas mulheres que demandam esse atendimento psicossocial tá e a gente não tem um serviço específico dentro do setor saúde para atender mulheres vítimas de violência com demanda por questões é é oriundas né da violência sexual né resultantes dessa violência seja sexual psicológica moral que ela sofra a gente não tem a gente encaminha para RAPIS porque a gente já tem essa rede de atenção psicossocial estruturada né formalizada por meio de portarias etc então a gente que que a gente faz a gente tem além da RAPIS dentro da atenção básica os NAFs que agora são os EMUTs né as equipes de psicólogos e assistentes sociais que vão fazer esse acolhimento dessas pessoas com demanda por esse atendimento de saúde mental e a partir dali eles vão encaminhar elas para os CAPIS daquela área de abrangência para que ela possa ser acolhida e o tratamento ser feito com essas pessoas né então a gente fortalece a gente tem entendimento da necessidade de fortalecer essa rede de atenção psicossocial que já existe e que precisa ser fortalecida que precisa que se haja investimento que precisa ter o seu trabalho o seu fazer reconhecido os profissionais de psicologia de psiquiatria estão lá né e a gente precisa melhorar e a gente tem esse entendimento que precisa ser melhorado que precisa ter maiores investimentos dentro da rede de atenção psicossocial então a gente parte desse entendimento e aí eu falo a gente porque eu converso muito com o coordenador de saúde mental a gente teve a oportunidade de estar num evento há duas semanas atrás também uma audiência pública puxada pela deputada Mônica para trabalhar a questão do papel da saúde no auxílio e acompanhamento das mães que tiveram filhos mortos pela violência urbana então a gente colocou isso ele nos chamou fomos participar e nos colocamos o nosso posicionamento foi esse fortalecer a rede de atenção psicossocial já existente então o fluxo é esse ela vai chegar se ela chega no hospital de emergência a gente tem lá psicólogos e assistentes sociais para atender eles vão fazer o primeiro atendimento e vão direcionar então para a rede de atenção psicossocial onde foi essa audiência foi na defensoria foi na defensoria acho que tem umas duas semanas não é que a gente não identificou a deputada Mônica por isso que eu estou perguntando não sei se é não sei se é vereadora pode ser vereadora mas tinha uma deputada também compondo com ela que agora não me recordo não pode ser a Renata não não era a Renata vereadora Mônica Benício isso mas vamos adiante tá então parabéns pela audiência vamos aplaudir aqui a iniciativa que foi muito importante foi foi bem a gente ouviu os relatos das mães que perderam seus filhos e o Ministério da Saúde também com a coordenação de saúde mental estava presente agora falando sobre a notificação dos profissionais de saúde nos casos tem uma lei federal de 2019 que versa sobre a obrigatoriedade dos profissionais de saúde notificarem a segurança pública os casos de violência contra a mulher atendidos no setor saúde e temos uma portaria que é a portaria 78 se eu não estiver equivocada mas depois eu posso pegar o número dela direitinho que regulamenta essa 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 passagem de informação não é o profissional e aí eu estou falando me referindo a mulher adulta porque no caso de crianças adolescentes a gente já tem o próprio ECA que versa sobre a obrigatoriedade da gente acionar imediatamente o conselho tutelar para essas situações de violação de direitos assim como no caso de idoso a gente aciona os conselhos que existem dentro dos municípios e orienta os profissionais nesse sentido geralmente quem muito faz essa interface do serviço com a rede com os conselhos nessa comunicação são os profissionais de serviço social que estão inseridos no né nos nossos serviços e aí eu falo como assistente social por formação que sou entendeu e aí a gente e também vindo da ponta né atuei numa UPA na Zona Oeste e depois vim para a gestão então o nosso fazer né a dinâmica do nosso trabalho é esse a gente acaba comunicando a essas esses conselhos de direito no tocante ao conselho do idoso também a gente aciona o Ministério Público algumas situações quando a violação é muito grave a gente já aciona diretamente o Ministério Público e comunica ao Ministério Público né lembrando que a ficha de notificação do Sinan ela é um instrumento do setor saúde a gente tem enquanto profissional a a a premissa de resguardar o sigilo daquelas informações né e aí essa portaria veio exatamente nesse sentido para regulamentar isso então a vigilância dos municípios ela passa tem uma tabelinha um modelo lá que o Ministério estabeleceu com dados sucintos sobre a pessoa que sofreu a mulher adulta que sofreu essa violência e é encaminhada e isso é pactuado pelos municípios entendeu sendo que é há uma discussão no movimento né de direitos das mulheres no movimento feminista com relação uma a quebra do sigilo da autonomia dessa mulher porque essa mulher adulta ela tem ela tem a premissa de querer ou não comunicar uma situação de violência sofrida ou escolher o melhor momento para poder estar fazendo essa 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 esse registro essa a polícia então a gente também respeita muito isso e leva isso em consideração e um outro aspecto também nessa que cria uma certa discussão com relação a essa legislação federal é com relação ao sigilo né do atendimento do profissional de saúde sobretudo do sigilo médico né nesse atendimento tá que aqui vai ferir a bioética né o código de bioética dos médicos e dos profissionais de saúde tá mas a gente orienta os municípios a estarem agindo conforme preconiza a portaria do ministério da saúde na regulamentação dessa dessa lei doutora Regiane pedi a senhora que mande por ofício não só a regulamentação feita pelo ministério pelo ministério essa portaria e também os dados disponíveis que a secretaria tiver não é nominar as pessoas que foram colocadas mas se é possível a secretaria dizer que nas suas equipamentos aconteceram tantas notificações pra gente a gente pega através dos dados do Sinan então passando os dados do Sinan porque essa por conta dessas leituras em relação e não concordância né a discordância a gente não tem isso oficializado em todos os municípios perfeito agora a gente não pode perder de vista que o espírito da lei tá é primeiro saber quantitativamente quantas mulheres e o local pra você fomentar uma política pública preventiva se você percebe que no hospital Adão Pereira Nunes né tá tendo uma um impulsionamento de casos de violência você pode trabalhar com a prefeitura trabalhar com o governo do estado né trabalhar com a delegacia pra criar políticas de prevenção esse é o objetivo da lei e o segundo objetivo da lei é que você tenha em sede médica em sede hospitalar os dados que amanhã possam ajudar essa mulher que por sua autonomia da vontade não quis fazer de imediato o registro mas que passado seis meses apanhou pela terceira vez entende que tem que fazer mas aí ela se lembra que naquela primeira vez ela foi ao médico então se o documento médico né o prontuário médico relata né que foi atendida apresentando equimoses hematomas né e que o relato é de ter sido agredido e a gente consegue ver um nexo causal isso vai fortalecer por exemplo no momento de uma medida protetiva então assim claro que eu entendo todas essas questões da biomédica da autonomia da vontade mas o espírito da lei ele tem esse foco nesse sentido eu acho que é saudável que a gente tenha essas informações e aí assim só para registrar fica registrado no BAN no boletim de atendimento médico em todos os serviços seja na atenção primária seja na UPA seja na maternidade os dados quando a situação de violência os profissionais registram isso no boletim de atendimento médico até porque tem que ser feito a ficha de notificação de violência interpessoal autoprovocada e aí esses dados de violência contra a mulher contra a criança contra a adolescência a gente pega no banco do Sinan e a gente colocou em um dos slides da minha apresentação é o tabinete SES com esses dados disponíveis para acesso de toda a sociedade se for possível passar um pouquinho a apresentação aí eu coloco já estava lá na apresentação isso passa isso aí não sei se consegue ampliar porque aí eu trago exatamente isso porque foi o que eu dei destaque e aí eu trago o tabinete SES o caminho para que a sociedade civil a academia possa acessar esses dados os profissionais de saúde possam acessar e a página que está que é um banco de dados da violência dos 92 municípios vai ficar disponível essa apresentação e também essa capacitação que nós fizemos em junho de 2021 ensinando sobre o preenchimento e aí como respondendo acho que a deputada índia já me ajudou não é possível fazer essa capacitação em loco com todos os serviços seja da rede própria SES ou dos 92 municípios então a gente trabalha com uma metodologia de multiplicadores então esses 100 que participaram são profissionais representando cada uma vão pegar 100 que participaram das unidades próprias exato exato porque aí eles vão replicar eles chegam nas suas unidades exato porque a gente não consegue ter braços e pernas para chegar eu acho que são mais de 5 mil serviços de saúde em todo o estado agora não me lembro de cabeça mas são muitos só a maioria deles está concentrada no município do Rio que tem a maior concentração de população 7 milhões de habitantes entendeu então a gente não consegue ter essas pernas e aí a gente multiplica isso via os municípios com as coordenações né de saúde mulher criança vigilância e com os gestores e profissionais porque eles mandam eles recebem as orientações aí a gente cumpre esse nosso papel né enquanto gestão estadual de estar dando luz à política e eles fazem a multiplicação desses serviços dessas informações dessas normativas que o ministério que a gente repassa que a gente recebe do ministério para os municípios e aí lembrando também que os municípios tem autonomia né então eles vão trabalhar ali de acordo com aquilo que eles entendem que é prioridade tem condições de efetuar e executar acho que eu respondi tudo gente já ficou faltando alguma coisa ah com relação calendário específico no formulário não esqueci o nome isso no formulário de atendimento hospitalar de colocar o subcampo então é a ficha do Sinan que a gente tem que aí eu até pedi para projetar a ficha só para esclarecer doutora Regiane a ficha do Sinan é do ministério da saúde significa o que? é a ficha é o sistema de informação de notificações de agravos de violência tá pode passar você pode abrir a ficha porque aí eu vou botar no campo que é exatamente uma das que a gente está agora para o ministério reuniu as coordenações de vigilância né recentemente no mês passado lá em Brasília já anunciou a alteração modificação na ficha do Sinan porque é que a gente está usando a versão 5.1 de 2015 o Sinan esse sistema de notificação e agravos de violência né essa vigilância das violências a ficha do Sinan ela é recente ela é de 2009 então já passou a gente está na segunda alteração a versão 5.0 versão 5.1 e conforme as mudanças societárias e as novas formas de manifestação de violência a gente já vinha discutindo ao longo dos últimos anos enquanto Estado município com o ministério a necessidade de reformulação dessa ficha para dar conta exatamente de abarcar essas novas tipologias esses novos tipos de violência como a violência cibernética tá mas é possível mesmo que esse dado eu vou mostrar para vocês não possa ser mensurado porque ele não vai aparecer ao contrário da violência física da violência sexual que já tem um campo na ficha do Sinan a violência cibernética ela vai ser marcada no campo outras pode subir a segunda página por favor rolar isso mas aí na linha do que a deputada índia está falando nós podemos enquanto CPI deputada índia e fazer parte até do relatório o encaminhamento ao ministério da saúde para que ele acrescente especificamente nesta ficha a indicação de violência um campo violência cibernética tá ali no campo a gente tem o campo 55 56 e 57 que vai tratar eu até anotei aqui tipologia motivação da violência e os agravos dessa violência tá e aí nesses campos a gente orienta não só na violência cibernética mas nas outras violências que não estão contidas ali ali está violência física violência psicológica e moral violência sexual entendeu eles podem pegar vamos supor que uma das principais causas dessa violência cibernética seja violência sexual o estupro é virtual aí ele vai marcar ali a opção violência sexual e lá embaixo da ficha a gente tem um campo observação que ele pode colocar detalhamentos daquela violência mas o que aí a gente vai voltar exatamente para a mesma questão do ISP se você tem o campo eu anotei específico da violência cibernética isso os dados são sim imediatos você consegue mensurar se você tem mensurar em um dado fictivo perdão um dado real e verídio isso e se você não tem o campo você vai obrigar ao pesquisador a visitar todas as observações para identificar então o ideal mesmo é que você tenha esse campo da violência cibernética você pode colocar na digressão de violência moral ou violência sexual ou psicológica você pode colocar praticada por meios virtuais exatamente pois é uma boa sugestão nossa e a gente agradece porque fortalece aquilo que a gente já vem falando com o ministério sobre a necessidade de inclusão de campos que contemplem as outras tipologias de violência que estão afetando a população perfeito responde tudo gente sim muito bom agradecendo aqui a doutora Rejane e agora nós ouviremos a doutora Joana Tânia Pereira dos Anjos Rafael e também a doutora Bruno Oliveira da Silva Antunes quem quer falar primeiro vamos começar então pronto bom primeiramente já meu bom dia doutora Marta doutora Índia doutora Zeidão é um prazer de estar aqui representando a responsabilidade de estar representando a professora Roberta nós vamos começar a nossa fala assim olha a Tatiana falou ela falou mas em verdade a história começa aqui na educação a gente sempre vai começar por quem a gente educa e aí quando a senhora mandou esse formulário para nós a gente falou assim gente nós não temos nada específico contra a violência cibernética nada específico porém permeia as ações que nós construímos ao longo desse tempo dentro das escolas eu estou lá desde abril então tenho responsabilidade de estar na coordenadoria de diversidade isso significa um leque bastante grande em que a gente tem o racismo a gente tem outras coisas mas também tem a questão da mulher que ali está colocada então a gente cabe também fazermos as ações e aí eu vou estar lendo para vocês de uma maneira bastante rápida que a gente vai terminar meio dia então a gente vai conduzir para isso mas para que vocês possam compreender colaborar e quem sabe a gente também sai daqui com alguma sugestão que a gente possa fazer para que possa ajudar nessa questão então a Secretaria de Estado de Educação ela tem em parceria com o Ministério Público Estadual a gente tem um projeto que é a Lei Maria da Penha indo às escolas e o que que a gente busca com isso busca compreender e contribuir para o conhecimento da comunidade escolar acerca da lei federal 11.340 de 2006 que é impulsionar as reflexões sobre o combate à violência contra a mulher então quando eu chamo você para rever a gente já está o que muitas vezes abordando a questão da violência cibernética sem estarmos conscientes nós também trabalhamos o Março Violeta por que que a gente faz assim a gente faz deixa eu explicar para vocês que nós trabalhamos por semanas nós sugerimos aos nossos colaboradores nossos professores que eles trabalhem por semanas porque são muitas coisas que nós precisamos colocar no eixo transversal da escola então nós não poderíamos separar o ano inteiro para falar de violência contra a mulher mas nós podemos incluir isso nas ações que nós desenvolvemos então nós temos semanas da mulher e nós temos uma semana para falar da gravidez precoce que a gente tem ali no início do ano a gente coloca mas infelizmente ao longo do ano as meninas engravidam bastante e a gente fala assim olha só vamos tomar cuidado porque a gente cuida o que? de dar a licença à maternidade a gente que cuida para que ela fique afastada então a gente cuida disso ali e considera muito importante outra coisa também que a gente trabalha a gente acabou acabando agora é o mês de prevenção à violência doméstica que é agora nesse mês de agosto porque agosto agosto ele é um mês que a gente também tem consagrado para a mulher e é muito importante que a gente tenha isso durante o ano inteiro porque a mulher ela está ali ela chega para a gente chega no sexto ano mas a gente precisa acompanhá-la até o final do ensino médio e ali muitas coisas acontecem e inclusive a gente tem a questão da violência cibernética e aí quando vocês mandaram isso tinha chegado para nós o caso de uma aluna que lá na escola uma pessoa havia o que? colocado na internet que ela era uma pessoa que costumava contar segredos foi colocada ali como X9 e aí nós como Seduc precisamos nos posicionar porque se essa aluna é vítima colocaram para ela e ela ficou inclusive impossibilitada de sair de casa para não se expor é um caso muito sério ah e nós não costumamos dar uma licença especial para isso mas nós precisávamos protegê-la até que as coisas se acalmassem ou se resolvessem ali e isso o que? tratando-se de uma aluna menor era mentira era mentira foi uma fake news as fake news elas são exatamente também esse tipo de violência que para o destino de uma menina e a gente imagina assim nossa eu estou ali e aquilo aconteceu como que meus pais vão reagir como que a escola vai me dar a proteção porque eu não posso ir até lá e essa menina ficou durante um bom tempo debaixo da proteção de estudar em casa para não se expor porque se ela saísse na rua quem sabe alguém que leu aquela notícia possa atacá-la então a gente fica assim nossa isso é possível de acontecer e quando a senhora traz esse esse debate a gente se posiciona como nós como educação precisamos realmente pensar ações que protejam e até mesmo quem sabe o ano que vem quando nós enfatizarmos o início do ano não só a trabalhar a violência a gravidez mas nós pararmos e começarmos a colocarmos esse ponto porque até aqui para nós não era algo que chamasse a atenção mas quando fomos né impactadas nossa isso aí está aí como é que a gente está trabalhando então a gente tem que pensar também quem sabe a gente não vai pensar até junto de chegarmos às escolas porque nós temos todo o estado para cobrir mas nós precisamos chegar o mais rápido possível porque talvez quando a gente for começar o ano que vem alguns casos tenham acontecido ou vários casos e nós não tenhamos tomado consciência da situação porque a gente para para pensar não está grávida não aquela ali falou mal mas e quando isso vem pela internet e a gente sabe que o mundo adolescente é o mundo da internet então como que a gente vai poder reagir e como que a gente também não vai conscientizar só a menina de que ela está sendo vítima de que isso faz mal para ela isso vai levá-la para um outro campo que é a questão da saúde mental porque essa menina no caso né que eu estou lembrando ela ficou dentro de casa mas como que ela vai se sentir quando sair da rua vai cair na saúde mental e como que a gente vai refletir isso e não só a menina que vai falar mal da menina mas também o menino que tantas vezes coloca dancinhas eles saem à noite a gente não vai dizer vai sair de dia e isso vai poder ser exposto e nós precisamos o que agora né precisamos educar não tem como e aí doutora Marta a gente fica assim muito grato pela senhora ter trazido para nós esse ponto de reflexão porque nós não podemos assim dizer para o adolescente você não vai usar o seu celular é como você está usando o seu celular a que que ele está servindo porque aí vem as implicações que a doutora Tatiana colocou aí vem as implicações da lei e ele é menor de idade e aí se nós não educamos né porque aí não tem como a gente é educação a gente vai se sentir também responsável porque muitas vezes aí eles por serem adolescentes eles não tem a maldade de onde aquilo vai acontecer eles não sabem quantos likes vão vir naquela rede e aí eles precisam começar a refletir olha só isso eu fiz as consequências podem ser tal tal e tal porque é crime e eu vou ter a minha liberdade até pode ser o que eu vou ficar preso então assim a gente fica assim nossa a gente sempre olhou isso pela mídia olhou para outras coisas mas quando tem que olhar para o quintal de casa e eu tenho que cuidar porque o nosso papel primeiramente é cuidar do menino e da menina aí a gente vou dizer nos colocou assim contra a parede mas também nós não nos sentimos aquadas mas nós nos sentimos no lugar de vamos parar e pensar sobre esse assunto isso permeia permeia mas precisa ser uma coisa ser algo assim isso agora esse mês a gente vai trabalhar isso com eles para que pelo menos assim eles não venham chegar mais tarde ao feminicídio não venham chegar a outros crimes quem sabe até a gente vai falar agora aqui rapidinho de um momento que eu vivi ontem que eu peguei o metrô ontem na estação praça 11 e eu vi logo em seguida eu estava no vagão rosa e três rapazes entraram e quando chegou na central o rapaz que estava ali vendo viu que ele estava ali entrou pediu para ele sair aí os três saíram fora para o outro vagão nisso que o rapaz está aqui tirando esses três o outro entrou pela outra porta então é uma coisa pessoal que a gente tem esse de burlar a lei de entrar num local então a gente vai mostrar para esse jovem nosso que está na escola que não é para burlar a lei ele precisa entender ah ele entrou por engano sai de imediato mas a gente precisa fazê-lo compreender mais cedo as consequências dessas ok bom bom dia a todas bom dia a todos cumprimento doutora Marta Rocha e os demais aqui presentes a minha fala ela é que implementar a fala da Joana meu nome é Bruna Gomes eu sou assistente social de carreira faço parte hoje de uma equipe multidisciplinar de assistentes sociais e psicólogos que estão na gestão da política de educação e nós além de ações preventivas nós já estamos há algum tempo pensando sobre isso a gente também trabalha de maneira interventiva eu sei que meu tempo é curto então vou tentar apresentar de forma breve o que a gente tem feito essas situações elas chegam de forma cotidiana para nós e assim a partir dessa equipe nós elaboramos uma série de documentos a gente percebeu na rede a necessidade de uma receita de bolo entre aspas de um passo a passo ainda que a gente tenha total clareza que as situações de violências são complexas mas a gente também entendeu esse pedido dos nossos diretores então hoje a gente tem uma série de diretrizes e protocolos elaborados pela nossa equipe para orientar a equipe não só a equipe gestora das unidades escolares como também as equipes técnico-pedagógicas foi falado aqui que a porta de entrada em relação às violências muitas vezes é pela saúde mas quando a gente fala sobretudo de adolescentes é a unidade escolar porque a unidade escolar é quem estabelece o vínculo é quem estabelece a confiança é onde o adolescente está todos os dias então a gente não perde isso de vista nunca porque a gente está o tempo todo na instrumentalização das nossas equipes para que elas façam esse acolhimento para que elas saibam receber esses adolescentes que são vítimas de violências a gente não lida só com adolescentes a gente lida com o sexto ano como a Joana falou a gente lida também com mulheres adultas então tem situações que são mulheres adultas vítimas de violências e aí eu queria falar para vocês pontuar muito brevemente nós temos as diretrizes gerais referentes à prevenção e enfrentamento escolar à intimidação sistemática então a gente já tem um documento elaborado para tratar o bullying e o cyberbullying e a violência cibernética ela entra muito sobre a partir dessa questão esse documento ele foi elaborado ali com o Aval junto com o Ministério Público e com a Defensoria Pública então é um documento bastante publicizado na nossa rede e que a gente faz assim com tranquilidade porque a gente teve também órgãos de controle acompanhando então nesse documento a gente tem tanto ações preventivas porque a gente não pode esquecer que a gente está na educação e qual é o nosso papel do nosso papel pedagógico ainda que sejamos assistentes sociais e psicólogos estamos na educação somos profissionais da educação e trabalhamos a partir desse viés somos educadores e ações interventivas porque esses problemas chegam todos os dias e a escola precisa saber como proceder então a gente esclarece ali o passo a passo quem aciona rede de proteção social sistema de garantia de direitos quem são os equipamentos a gente fomenta o mapeamento do território para que as escolas conheçam quem são esses equipamentos que serão acionados obviamente se tratando de cyberbullying de crimes da internet a gente também lista ali para que as escolas conheçam os canais de denúncia a gente recentemente também uma necessidade da rede numa série de situações de violências contra a mulher que a gente via vivenciando nós elaboramos o protocolo de enfrentamento às situações de violência física e sexual no contexto escolar então a gente faz ali uma abordagem sobre as violências físicas como se faz essa escuta a compreensão do ocorrido a comunicação aos órgãos de proteção as medidas pedagógicas e sócio-assistenciais a gente também nesse documento a gente tem uma a gente discute importunação assédio e abuso então assim as medidas quanto a proteção e cuidado da vítima e as medidas relacionadas à denúncia do agressor também nesse documento não esquecendo o nosso papel enquanto educação a gente traz ali algumas orientações de como promover semanas de conscientização como discutir esse assunto com a comunidade escolar sobretudo com os responsáveis enfim então a gente traz também esse viés pedagógico e esse ano a Joana estava falando de semanas de campanha a Seduc ela tem um calendário escolar que é um norteador para as nossas escolas então a gente tem lá em abril previsto a semana de prevenção às violências e esse ano a gente elaborou também um documento com uma série de sugestões a gente respeita muito a autonomia da escola cada território tem a sua especificidade então tem e aí às vezes nem é para o regional nem é para o região é especificidade mesmo daquela localidade mas a gente traz também nesse documento uma série de sugestões para que as escolas possam trabalhar a temática das violências de forma mais recente com a atual gestão foi lançado o registro de violência escolar não sei se vocês têm esse conhecimento então é uma ferramenta hoje que traz para nós a expectativa de elaboração de um diagnóstico mais efetivo para que a gente de fato consiga trabalhar ações preventivas a partir desse registro então isso faz parte de uma resolução todas as escolas estão orientadas a toda e qualquer situação de violência e aí a gente está falando de violência contra a mulher mas a gente está falando também das ameaças de ataque a gente está falando de toda e qualquer situação que elas sejam registradas e para que a tomada de decisão enfim para que todas as áreas da SEDUC tomem conhecimento e tomem também providências em relação àquela violência a nossa equipe ainda que as escolas estejam orientadas tem situações que são complexas mais complexas então a gente atua também nessa orientação as situações que chegam para nós a gente acompanha bastante de perto orientando o diretor o coordenador pedagógico orientador educacional enfim aquele que nos traz o relato daquela situação de violência muitas das vezes a gente precisa intervir enquanto órgão estadual então tem situações que a gente precisa intervir diretamente com a DPCA com a DEAN enfim mas a gente trabalha sempre na perspectiva dessa articulação de rede nessa perspectiva da proteção social sobretudo dos adolescentes que é o nosso público majoritário hoje muito obrigada obrigada deixa eu fazer algumas ponderações aqui primeiro agradecer e elogiar a participação de todas dizer que eu tenho um carinho muito especial sobre a questão da educação porque falo com muito orgulho que a minha primeira função foi ser professora primária faço questão de dizer isso e essa questão da educação foi até construída aqui na nossa primeira audiência e veio até da fala da deputada Tia Ju que hoje não se encontra presente que está em outra atividade fora do estado da união das assembleias legislativas mas ela que também é pedagoga sempre nesse olhar da construção da pedagogia e aí eu queria fazer primeiro uma solicitação que esses documentos que foram relatados pela doutora Bruna fossem encaminhados em cinco dias pedi a doutora Rejane também a CPI para fazer parte aqui do rol de documentos e até para a gente conhecer um pouco melhor essas estratégias e aí queria pegar professora Joana a doutora Joana como preferir dois exemplos o que a senhora trouxe que foi muito interessante porque a gente viu que uma violência praticada pelo meio virtual que imputa a uma determinada pessoa em tese uma injúria mas coloca diretamente essa aluna numa insegurança real e eminente porque se essa divulgação desse fato acontece no território de vulnerabilidade essa jovem pode ser inclusive vítima de um crime contra a vida contra a sua integridade física então esse é o primeiro ponto o segundo ponto uma experiência que eu venho tendo exatamente porque eu fui professora e na academia de polícia eu fiquei como professora de 88 a 2011 então eu tenho sempre muitos convites para falar em unidades escolares escolares e recentemente eu vejo que está mudando o foco desse debate com a escola o que antes era muito da violência contra a mulher hoje está muito na violência cibernética então eu tenho sido convidada para falar sobre bullying exatamente nesse olhar preventivo de alertar que embora seja um adolescente isso pode se reverter no ECA num ato infracional que pode ter uma medida de uma repercussão até de restrição não é comum mas pode ter uma restrição da liberdade nós não estamos falando de pena estamos falando de outra coisa de liberdade assistida e eu passei por uma situação que eu estava falando sobre o bullying e ao final eu fui procurada por uma jovem e ela disse assim doutora vamos tirar uma foto a minha mãe te acompanha no Instagram e eu tirei a foto com ela super feliz de saber que alguém me acompanhava no Instagram e no final ela disse para mim assim ontem meu namorado chegou na minha casa e eu estava toda pintada e ele chegou passou a mão no meu rosto tirou a minha pintura mas eu não me importei porque eu vi que isso era ciúmes e se ele tem ciúmes ele tem amor por mim e aí eu virei para a menina e falei assim não querida isso não é ciúmes isso é posse voltei para dentro da escola conversei com a orientadora educacional com a preservação de tudo tem que ter um pouquinho de atenção com aquela aluna e entendi que aquilo deveria ser tratado no âmbito pedagógico que foi tão bem colocado aqui pelas senhoras mas há um momento em que tratar no âmbito pedagógico com todo respeito não é o suficiente então a minha pergunta vai nessa direção óbvio que isso foi tratado inicialmente no âmbito pedagógico mas isso pode ter tido um desdobramento e como o primeiro sintoma do baixo rendimento escolar pode ser uma violência intrafamiliar ou um cenário de violência a minha pergunta é é se e fiquei quero muito conhecer esse protocolo elaborado por vocês achei fantástico esse cuidado que a secretaria teve de trazer o ministério público e a defensoria exatamente que são órgãos de acompanhamento e controle mas eu queria saber assim se numa determinada escola em que você percebe que há uma incidência de uma determinada conduta que retrata uma violência se essa articulação é feita com os organismos da polícia civil e se após isso se tem naquela escola já um olhar aí já não mais repressivo e sim preventivo bom se naquela escola já teve dois casos três casos quatro casos de bullying eu preciso intervir pedagogicamente sob o aspecto preventivo ainda obstante o que eu faço ali no aspecto repressivo não sei se eu fui clara mas acho que fui deputada Inge boa tarde boa tarde eu achei muito legal vocês falarem a respeito da tecla de falar com os adolescentes para não burlar a lei isso é incrível tanto para homens quanto para mulheres nós não temos que burlar a lei só que eu queria saber se a secretária de educação tem algo para prevenção porque quando eu tenho batido muito nessa tecla a internet ela é muito difícil de se lidar e quando a gente resolve se expor a gente também tem que saber que tem consequências então a gente teve uma delegada que eu não lembro que falou assim a menina ela pode mandar nudes mas ela tem que saber que esse ato vai ter consequências pode vazar a gente não confia assim como o cara pode mandar nudes para a mulher e a mulher pode vazar o nudes dele então eu queria saber como a secretaria de educação pode trabalhar em cima desses adolescentes para mostrar o perigo da rede social por exemplo eu sou uma mulher adulta mas eu sei que eu sou dona de mim eu não vou andar aqui na presidente Vargas a noite com meu celular e cordão de ouro errada estou eu infelizmente não mas eu sei que a sociedade não está fácil de lidar errada não é a menina mas a sociedade que pode pegar e fazer disso dela um carnaval que ela vai ficar com a partida mental suicídio depressão então eu queria saber como a secretaria de educação pode lidar com isso na questão da prevenção ao se expor na era digital que é o que os adolescentes mais fazem hoje nós adultos a gente já não sabe lidar imagina o adolescente com aquela chuva de hormônio então eu queria saber essa é a minha pergunta como trabalhar a prevenção na parte da secretaria de educação deputada Zeidama só uma pergunta sobre dados mesmo é se a secretaria tem acesso claro que deve ter mas se vocês têm acesso aos dados de violência idade como é que está essa questão estatística da violência cibernética e a violência dentro das escolas só para contribuir de gênero acho que a pergunta da deputada Zeidama que é autora inclusive da lei que fala sobre discutir nas escolas a lei Maria da Penha o que na verdade a gente também pensa é o seguinte tem um propósito uma lei que fala sobre o dossiê criança então eu sempre acho que tudo começa na escola então se vocês têm um perfil desse adolescente vítima que está no banco escolar da secretaria estadual de educação que acho que isso nos ajudaria a pensar outras políticas de prevenção mesmo de acompanhamento na área da saúde na própria área pedagógica posso responder bom em relação ao acionamento de rede não necessariamente só com a polícia civil mas o que a gente orienta e a gente faz um projeto chamado projeto articulação de território que é justamente nessa perspectiva de instrumentalizar as escolas que conheçam que rede é essa que a escola vai acionar então o que a gente orienta é que qualquer situação de suspeita de violência que esses órgãos sejam notificados e aí obviamente o conselho tutelar ali na primeira instância enfim então a gente faz a gente dá essa orientação o que que acontece a gente não consegue hoje enquanto coordenadoria né coordenadoria é algo pequeno a gente não consegue estar o tempo todo nas escolas então a gente participa ali de uma orientação a equipe tanto gestora quanto técnico pedagógico e nessa qualquer situação de suspeita de violência quem são os equipamentos que eles vão acionar incluindo a polícia civil atualmente de forma bem recente nós fizemos uma parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e eles estão indo em todas as regionais do Estado discutir uso consciente das redes sociais e discutir gênero né o que que a gente fez a gente fez uma pesquisa junto aos nossos diretores quais são as temáticas preventivas né sobre o viés preventivo mais pertinente que eles estão com dificuldades e para serem trabalhadas nas nossas escolas a gente também tinha um segundo intuito que é assim o lugar de fala né quando vem uma outra instituição isso também traz uma importância sendo para além de nós dizendo a gente fala com eles o tempo todo esse mês inteiro a gente está conversando com eles sobre violências autoprovocadas setembro amarelo enfim mas o lugar de fala da defensoria pública também sobre a perspectiva de direitos enfim então a gente está trabalhando sobretudo racismo uso consciente das redes sociais e gênero em todas as regionais do estado junto à defensoria em relação a acesso a dados a gente elaborou no ano em 2019 e no ano passado também um formulário em que a gente porque a gente sente falta a gente né sente falta desse diagnóstico até para a gente propor ações efetivas a gente fez um formulário google forms mas a gente teve subnotificação e hoje a nossa expectativa é que com o RVE que é um registro que está previsto em resolução a SEDUC hoje tem um núcleo de segurança escolar então tem uma equipe voltada a olhar esses registros é que a partir desse registro que uma resolução entre aspas ela obriga a escola que faça o registro que a partir desses registros a gente consiga ter acesso a dados como é que a gente faz o nosso trabalho até então a partir de dados nacionais a partir de dados mais abrangentes um último ponto eu acho que eu já respondo de tudo a gente tem um cartaz nosso em todas as escolas e aí eu acho que a deputada índia vai gostar que é com todos esses protocolos tem o QR Code então assim é algo para a equipe da escola mas que qualquer pessoa da comunidade de hoje comunidade escolar pode ter acesso então em todas as nossas escolas tem um cartaz grande lá com todos esses documentos e as temáticas que a gente trabalha legal e aí sempre pensando aí falando com as duas expositoras pensando aí no arquivo que a Assembleia Legislativa pode ajudar eu acho que a gente tem aqui também uma comissão de educação a gente tem a própria CPI então de repente tem alguma estratégia que a gente pode estar solicitando aí a presidência para fomentar essa estratégia essa estratégia de divulgação sugerida aqui é algo bem específico deputada índia para as suas considerações finais queria só agradecer estar aqui amanhã à tarde com vocês infelizmente a Tatiana junto com a Línia já foram embora mas é sempre muito ouvir vozes de locais de fala diferentes que vocês têm experiências diferentes saúde educação núcleo da mulher e quero que vocês saibam que essa CPI está de portas abertas sempre eu quero sempre deixar isso muito claro porque aqui nós temos bandeiras totalmente diferentes mas todas por uma única causa queria agradecer e qualquer dúvida ou qualquer ideia que nós podemos implementar na comissão por favor vocês devem ter o contato direto de qualquer pessoa se quiser o nosso telefone é só pedir tá e muito obrigado por todas as informações deputada Zeidã eu posso dizer que hoje foi a audiência mais rica né e esse diálogo com o governo do estado é muito importante e perceber aqui eu acho que a presidente aqui acertou nesse olhar multissetorial de ter as três secretarias fundamentais né no que compõe o pacto de combate a violência contra a mulher seja ela cibernética ou não então eu agradeço reforço aí eu acho que essa audiência tem muito a contribuir com projetos de lei que possam ajudar né no trabalho em cada setor aqui de vocês obrigado bom quero mais uma vez agradecer a doutora Rejane a doutora Bruna doutora Joana ou a professora Bruna professora Joana que eu acho que vai preferir né esse título é intransponível com todo respeito às outras áreas esse título é o título né de educador é muito importante nossos cumprimentos ao secretário Luizinho nossos cumprimentos à secretária Roberta né pedindo que não esqueçam de nos enviar os documentos que foram solicitados agradecendo muito a presença de todos e agradecendo aqueles e aquelas que nos acompanham pela TV Alerjo obrigada e vamos tirar uma foto muito bem